Cachorros que estão em abrigos no Rio Grande do Sul podem ser adotados por tutores de outros estados. Todo o processo é facilitado para que os animais possam ter um novo lar. A pequena Pietra chora de felicidade. De van chega o Dionísio, cão resgatado das enchentes do Rio Grande do Sul e adotado pela Daniela, de São Paulo. Está tudo bem agora, viu? Você não vai sentir mais frio, não vai ficar mais com medo. É uma emoção indescritível, de verdade. Como eu estava esperando ele. Uma porque eu amo o bicho e outra porque foi uma comoção nacional. É meu sim ter um cachorrinho dessa cor, ele é muito lindo. Não muito longe dali, a Zaya fareja curiosa a cada canto da nova casa. Ela também veio do Rio Grande do Sul e ganhou até sobrenome. Agora, ela é Zaya Marley Pires Araújo. Nós ficamos muito sensibilizados por tudo que aconteceu lá no Sul. A gente fica até meio assim, emocionado. E ver os vídeos do sofrimento deles lá nas enchentes, assim, nossa, deixou muito... O coração muito aportado, né? Então, na cabeça veio, eu preciso ajudar, eu preciso adotar. A guria também está de casa nova. Ela, o Dionísio, a Zaya e muitos outros animais ganharam novos tutores através da Bruna, que tem uma ONG de proteção animal no Rio de Janeiro. Ela passou 15 dias como voluntária no Rio Grande do Sul e lá criou um programa virtual de adoção. A comunicação com os interessados, bem como as entrevistas e avaliações, aconteceram por telefone. O que a gente fez de diferente nesse processo? O contrato de adoção a gente modificou especialmente para o Rio Grande do Sul, falando que seria paralisada a questão de devolução, né? Que esses animais já tinham sofrido, né? Com essa enchente, todo esse trauma e que tinha que ser uma adoção para sempre, né? E para a vida toda, realmente, por tudo que eles sofreram. Feito isso, é hora de levar os animais até os novos tutores. Esta empresa especializada em transporte de pets se disponibilizou a fazer viagens gratuitas. Nesta vieram 27 cães em caixas seguras e com direito a paradas para hidratação e alimentação. Eles serão entregues a tutores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Muitas questões relacionadas, por exemplo, à documentação, protocolo de saúde, a gente não teve acesso porque esses animais, boa parte deles, eles já eram animais de rua. Eles já não tinham tutores. O governo do Rio Grande do Sul estima que existam 20 mil animais em 390 abrigos improvisados. Na semana passada, foi anunciado um plano de resposta à fauna para cadastrar, esterilizar e microchipar os animais. Também deve ser criada uma plataforma de adoção e auxílio aos tutores que procuram os pets. A gente, na verdade, não sabe quais animais perderam seus tutores, quais animais ainda têm tutores vivos, porque muitos tutores não quiseram mais os seus animais, por terem perdido sua casa e pelos abrigos não aceitarem esses animais. Por isso, a importância de adotar os bichinhos que continuam nos abrigos. Quem já abriu a casa e o coração para os pets gaúchos, garante. A gratidão é mútua. Espero que ele seja meu amigo.